Agricultores familiares vão poder vender mais produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. E quem ganha com isso, além do agricultor, é o consumidor, que vai ter alimentos de qualidade na mesa. Esta cooperativa, localizada em Sobradinho, a 23 quilômetros de Brasília, tem 53 agricultores familiares. Eles produzem hortaliças em geral e algumas frutas. Metade da produção tem destino certo, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. São repassados ao programa 24 mil quilos de hortaliças por mês. Atualmente, agricultores e associação podem vender direto ao governo 4.500 reais por mês. Mas a partir de agora, os agricultores familiares vão poder ampliar o mercado de comercialização de seus produtos e vender também para prefeituras. Com essa nova modalidade, o agricultor, por exemplo, vai poder vender 8 mil reais a mais para o governo. Ele estava antes autorizado a vender 4.500 reais, por exemplo, para o PAA. Ele vai poder vender para o PAA os seus 4.500 e agora vai poder vender para o município, para o estado, mais 8 mil reais. Então, com isso, o governo abre um imenso mercado e ele está sendo ampliado a cada dia para os agricultores familiares comercializarem a sua produção, dando mais alternativas para aquilo que é o maior desafio do agricultor, que é vender bem a sua produção. Agora, com mais 8, a gente vai poder ter a garantia de venda, a gente vai poder ter um capitalzinho de giro, a gente vai poder gerar um pouco mais de emprego e melhorar um pouco, cada vez mais, a vida do agricultor familiar. Hoje, parte do que é vendido pelos agricultores familiares ao governo federal abastece escolas, creches, entidades sócio-assistenciais ou é distribuído às famílias carentes. Mas com a expansão do programa de aquisição de alimentos, esses produtos vão chegar também na cozinha dos restaurantes universitários. O restaurante da Universidade de Brasília, por exemplo, serve 6 mil refeições por dia. Para essa nutricionista, usar produtos vindo direto da agricultura familiar é sinônimo de qualidade na mesa. São produtos que têm um cuidado maior, que eu já vi, que têm o cuidado de não ter tanto agrotóxico como uma produção gigante tem. Então, a gente fornecendo um produto mais saudável para o nosso estudante é segurança alimentar, é vantagem para a gente sim, com certeza. Todas as informações sobre o PAA, o programa de aquisição de alimentos, estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.